Fica ali, não apareceu ninguém, lançamento ótimo para o Gilberto, arrumou para o Marielson, preparou, pintou, vai bater, bateu para o gol, na trave! Ora, bora, chegada no meio, onde está colocado aí, prepara, lançou para o Giesa, perigoso, bateu, bateu na defesa! GOOOOOOOL! Do Náutico! Está livre, livre vai ser lançado o Reinaldo, dominou, preparou, arrumou para o Gilberto Matuto, conseguiu boa jogada, pintou, abriu espaço, a chance, bateu no canto, na trave! Já tem mais de um mês que o Asa não vence em casa, ele derrotou o Icasa por 2 a 1. Está aí o Gilberto Matuto, preparou, bateu forte, na trave, voltou para ele, voltou para fora! Esse é o Peter, descobriu bem colocado, olha, bora, batido no canto! GOOOOOOOL! Do Náutico! Derley! Ele dominou de longe, calculou e mandou uma bomba! Olha o chance, bola com o Alessandro, lançou na frente, para a baseira, com o perigo, o gol vai sair! GOOOOOOOL! Do Asa! Com muita garra, com muita inspiração, muita força de vontade, então hoje eu posso dizer que a gente deu um grande passo para a Série A! E deu mesmo, 59 pontos, tem o Náutico na vez, liderança e a gente separou para você uma sequência sensacional de três defesas do goleiro Gilson do Asa no mesmo lance! Matisson Delano está de volta e conta para a gente! GIZA vai virar o jogo livre, vai fazer o gol ali, o Eduardo Ramos preparou, bateu, Gilson! Gilson, fantástico mais uma vez! Incrível, incrível esse lance! Primeiro Eduardo Ramos, Gilson na segunda, Gilson mais uma vez, faz uma defesa espetacular!